Inaugurar mais um hotel, o Legacy Hotel Cascais, para quem é de Cascais era um antigo hotel cidadela, não só ficou muito bem feito, uma intervenção muito bem conseguida, como também foi geradora de criação de postos de trabalho, o que também tem uma componente importante, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, inclusive também permitiu recuperar umas casas antigas que estavam muito deterioradas e que hoje estão aqui também com um serviço também apoiado pelo hotel e que vem ainda dignificar e enobrecer o próprio Conselho de Cascais, ainda para mais numa avenida 25 de Abril, toda ela requalificada e que está também com uma excelente intervenção. Por isso, são motivos de satisfação e de alegria para todos nós aqui em Cascais e para mim enquanto Presidente de Cabra.